A receita de hoje é esse bolo de chocolate inspirado no filme Matilda. Eu sou a chefe Crisiane e vou te ensinar. Comece fazendo o buttermilk misturando o vinagre no leite e reserve. Em um bol, coloque os ovos, bata com a baunilha e o açúcar mascavo, que pode ser sim substituído por açúcar refinado. Mexe, mexe, mexe muito bem. Vamos acrescentar agora o óleo. Continue a mexer e vamos acrescentar o chocolate em pó. Estou utilizando 100% cacau. É importante que seja nessa porcentagem. Acrescente a farinha de trigo intercalando com o buttermilk. Ele vai trazer a maciez do nosso bolo. Por último, nós vamos acrescentar o fermento em pó, mexer, mexer e tá pronto. Separe assadeiras aro 20 e você vai untar levemente. Eu estou utilizando desmoldante e vou encacauzar. É isso aí. Coloca um pouquinho de cacau, distribua a massa e leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Rapidinho tá pronto. Aqui eu tenho chocolate nobre, meio amargo, doceiro. Esse chocolate é maravilhoso. Nós vamos derreter 500 gramas e vou misturar 200 ml de chantilly. Aquele creme que bate chantilly. E olha que textura. Agora eu vou homogenizar utilizando um batedor de mão. Ganache emulsionada numa textura mais firme. Se você quiser pode saborizar com um toque de licor de chocolate ou até mesmo café. Com uma assadeira mais alta eu vou acomodar o nosso bolo e vou rechear. Não precisa molhar. Ao contrário do que as pessoas pensam, esse bolo se consome em temperatura ambiente. Tchau. 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 Tchau, tchau.